A investigadora portuguesa Maria Helena Braga trabalha diretamente com John Goodenough, o cientista americano, laureado a semana passada com o Prémio Nobel da Química. Foi Maria Helena Braga quem lhe deu a notícia da Academia Sueca. John Goodenough, juntamente com o japonês Akira Yoshino e o britânico Sterling Whittingham, foram distinguidos pela invenção das baterias de iões de lítio. Aos 97 anos, John Goodenough tornou-se o mais velho laureado com o Prémio Nobel. O galardão da química deste ano foi entregue ao cientista norte-americano da Universidade do Texas, mas a ele juntam-se mais dois investigadores, o britânico Michael Whittingham e o japonês Akira Yoshino. Aos três, é lhes dada a distinção pelo trabalho desenvolvido nas baterias a lítio. A investigação arrancou nos anos 70 e as baterias vieram revolucionar o mundo da tecnologia ao serem usadas em telemóveis, computadores portáteis ou até nos automóveis elétricos. Não trabalham juntos, mas cada um dos cientistas construiu alicerces para uma comunidade sem fios, livre de combustíveis fósseis e mais preparada para os desafios que aí vêm. E por falar em desafios e em futuro, a próxima geração de baterias conta com dedo português. Maria Helena Braga é física da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e trabalha lado a lado com o pai das baterias de iões de lítio. Desenvolvem juntos baterias com eletrólitos de vidro. Ou seja, baterias que podem ser carregadas em minutos, com o triplo da capacidade de armazenamento de energia das baterias atuais e maior longevidade. Além disso, são também mais baratas e seguras. John Goodenough já doou até 500 mil dólares à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o objetivo de apoiar o trabalho desenvolvido pela equipa de Maria Helena Braga, que se tem destacado na criação das novas baterias sólidas.